E se você pudesse fazer a diferença na vida de alguém? A solidariedade faz parte do nosso DNA. Anualmente, acolhemos cerca de 6 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos em nossas 17 unidades sociais. Cerca de 400 estudantes participam dos grupos de voluntariado dos nossos 19 colégios, entre outras frentes de atuação que fomentam a cultura da solidariedade nos espaços maristas. Algumas situações de vulnerabilidade social ficaram mais evidentes em meio à pandemia. Nesse momento, agimos com a coragem de champanhar para encontrar novas soluções para esses problemas. Nos últimos meses, nossos colégios e unidades sociais, em conjunto com parcerias público-privadas, arrecadaram cerca de 9 mil cestas básicas e mais de 22 mil peças de roupa. Além disso, realizamos dead lives sobre o bem-estar, cuidado e saúde mental. E mais de 15 drive-thru solidários que arrecadaram diversos itens, entre eles, alimentos, produtos de higiene e limpeza, material escolar. Mas ainda há muito que pode ser feito. Conheça nossas iniciativas e inspire-se para transformar realidades. Saiba mais sobre nossas ações.